O final de semana foi de fiscalização aqui em Londrina, né? Também é o que a gente espera, né? Porque a legislação, o decreto do prefeito, que não pode, mas... Tava cheio de barlotado, até bingo tava funcionando no final de semana. A cidade registrando 62 mortes pela Covid-19 e o povo lá, 22! Dois patinhos na lagoa! Quem tá na boa? Eu! Eu! Dá pra acreditar nisso? Fecharam bingo ontem à noite! Vamos acompanhar a reportagem completa? Vem comigo e enche a tela! O cadeado no portão é resultado de fiscalização rigorosa. Diversas viaturas da Guarda Municipal foram até o bar, onde, de acordo com denúncias, um bingo era realizado sem levar em conta nenhuma medida de restrição adotada na cidade contra o avanço da pandemia de coronavírus. O principal problema encontrado, a aglomeração de pessoas, a maioria delas com mais de 60 anos. Apesar do risco grande de contágio, muita gente foi embora chateada pra casa depois que o bar foi fechado. Não concordo com fechamento minha. Acho que isso tá errado. Tem coisa pior por aí que tem que fechar. Onde tá baile, baile, bebendo, bagunçando, né? Bebida, tem baile, tem maloca. Aqui não, aqui é família. Que distração que a gente tem, né? Não tá tendo baile, né? Não podemos nos trancar dentro de casa, porque a depressão também, ela mata mais do que o coronavírus. E uma pessoa de idade totalmente dentro de casa, ela só vai pensar no que não presta. O dono do bar foi autuado pela guarda municipal e pode ser multado em até 120 mil reais. O estabelecimento também vai ficar fechado por uma semana, assim como outros três visitados pela chamada AIFO, ação integrada de fiscalização urbana, no sábado. Um restaurante, um bar e uma tabacaria foram interditados pela operação, os dois últimos por falta de alvará de funcionamento. Em uma live nas redes sociais, o prefeito Marcelo Belinati comentou o resultado dos trabalhos e garantiu que a fiscalização vai continuar. Trabalhos de fiscalização que estão sendo feitos pela cidade toda, a grande maioria, diga-se de passar, viu, doutor Itália, a grande maioria dos bares e restaurantes, por exemplo, estavam certinho, tudo bonitinho. Alguns precisaram ser fechados, enfim, bar, restaurante, precisava ser fechado porque estava com irregularidades, né? Fechou bingo, fechou bar, enfim, porque não estavam respeitando as regras, mas creio que eles vão corrigir isso na sequência porque a gente precisa seguir com as coisas e que as pessoas respeitem as orientações. Além das três intedições, a operação multou dois comerciantes e notificou outros três estabelecimentos por conta da grande aglomeração de clientes e também pelo funcionamento em horário não permitido. Um trabalho semelhante foi realizado também no final de semana em Ibiporã, onde a polícia precisou intervir para acabar com uma festa realizada em plena via pública. Acionada, a PM foi até o local e precisou até disparar para o alto para dispersar a multidão. Tiro! Polícia metendo o bar, se não parar. Entre os jovens sem máscaras, muitos menores de idade, consumo de narguile, álcool e droga. Alguns, inclusive, chegaram a ser encaminhados para a delegacia. Bom, eu tenho um balanço aqui do trabalho do pessoal da Secretaria de Defesa Social da Guarda Municipal, dos fiscais da Prefeitura, nesse final de semana, né? 19, 20 e 21 de junho, sexta, sábado e domingo, tá? Foram 275 denúncias, 40 termos de constatação quando o pessoal foi até lá, 7 estabelecimentos interditados, um bingo fechado, 17 bares, condomínios e residências foram 11, tá? Para o pessoal do 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 pessoal Obrigado.